They told you everything was waiting for you They told you everything was set in stone You will try or you will do more than one together However you go, ever and ever after Ah sim, esse vai ser o melhor omelete de todos Parece que está precisando de uma ajuda, Humphrey Uau, obrigado por recuperar a minha e os meus ovos, Apple De nada, o importante é passar pra frente Agora é a sua vez de fazer uma boa ação pra alguém Luquiza, você está bem? Não, eu não estou bem O professor Piper quer que a gente apresente nossas histórias na aula de música Tá, e qual é o problema? Você é obviamente muito musical Mas quando eu canto, eu sou mesmo um desastre real Não pode ser tão ruim assim Lá, 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 lá É que as notas são altas Eu sei! E agora eu tenho certeza que vou ter uma péssima avaliação na aula de música Que vai acabar com a minha média geral Ah, talvez eu possa ajudar Então, quem gostaria de ir primeiro? Duquesa? Eu sinto muito, professor Mas pode pular a minha vez e me dar zero pra essa apresentação Não sou capaz de cantar minha história Mas isso é porque ela dançou a sua história Isso foi excelente Nota 10 Ah, mas eu, eu não cantei Quem disse que tinha que cantar a sua história? Eu só disse que tinha que apresentá-la através da música Oh, Humphrey, me diga como eu posso retribuir? Passando a boa ação pra frente, é claro Quer fazer uma boa ação pra uma cabra? Ah, humphrey, me diga como eu posso retribuir?